Fala pessoal, beleza? Sou Indara Nara, tendo pra vocês aqui mais uma gameplay de Dead Park 2, isso mesmo, estamos jogando ele aqui no modo fácil, tá? Temos vários vídeos aí, várias gameplays dele e hoje nós vamos estar jogando a parte da base militar, tá bom? Onde nós temos que pegar aquele dispositivo que vai abrir o Dead Park. Beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e assinar a nossa notificação pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá pra ação! Nós estamos aqui já na base militar, né? Essa aqui é a porta que vem dos esgotos. O nosso último vídeo foi a parte dos esgotos e agora nós estamos dentro da base militar, beleza? Vamos pegar tudo que tem pra pegar aqui. Tem um monstro que aparece aqui, que parece um demogorgo gordo. Vamos também meter bala nele, balaço, tiraço. Vamos pegar tudo que nós temos pra pegar aqui, tá bom? Então, o que tiver aberto a gente vai pegando. Peguei, peguei. Não tem mais nada aqui? Nada, nada, nada. Vamos pra próxima porta. Opa, não, próxima? Não, vamos aqui pegar aqui essas coisinhas aqui. Beleza, a China já entrou nas duas portas que tinham aqui. Bebedouro não tem nada. Vamos ver... Ah, tem um recado aqui que eu esqueci. Vamos ler. Projeto Drinking Chester 2.0, dia 1. O sujeito Lily, que é a irmã e o Charlie, foram transportados para a base. O assunto Lily era mais promissor com a ajuda do dispositivo de Halp. Pelo menos cinco amostras de medo foram extraídas da consciência da sua filha, sujeito Lily. Uma amostra extremamente forte também foi encontrada que não pode ser recuperada, provavelmente devido à conexão mental entre Lily e Charles. A força da amostra provavelmente se deve ao fato que esse medo apareceu nas crianças bem recentemente, cerca de uma semana atrás. E elas visitaram o parque e ficaram com muito medo do palhaço. Ou seja, então o pai sabia disso aqui. Porque sua filha, o pai... E então o Dead Park 1 foi... Há uma semana só, o Dead Park 2, os bichinhos tadinhos. O bichinho, né? O Charlie, na verdade, ele sofreu muito. Porque ele sofreu no Dead Park 1 e já emendou uma semana depois no Dead Park 2. Coitado do menino. Beleza? Então vamos lá. Ah, não dá pra beber pra uma aguinha aqui, então... Bola pra frente. Passando aqui vai ter... Vai ter um videozinho aqui do monstro. Agora. Chegou o nosso demangorgo gordo. Abriu a boca em três lados. É um semi-demangorgo, né? Bora lá. Agora tem que falar demogorgo. É demogorgo, né? Não é demagorgo. É demogorgo. Tá um balaço, cara. E não, hein? Tomou muita anabolizante. Morreu. Bora, então, continuar. Opa, não é pra cá não, cara. Ué. Ah, é. É que eu dei a volta. Opa, chegamos aqui. Munição. Vamos pegar a muniçãozinha. Mais uma cartinha pra gente ler. Projeto Dream Chester 2.0. Doze dias. Sei lá que é isso. Cinco dias atrás, amostras de medo retiradas da cobaia Lily foram implantadas em residentes da cidade. Não foi possível obter pânico entre o grupo de teste. Além disso, as pessoas começaram a adivinhar que estavam tendo os mesmos pesadelos. Os resultados da primeira fase de teste foram considerados insatisfatórios. Foi decidido avançar para a segunda fase. Então, teve mais uma fase. É o projeto Dream Chester. Não é, né? Acho que é isso. Beleza, então. Vamos lá. Estou com medo e tal. Todo mundo adivinhou, então, que eles estavam com os mesmos sonhos. Um negócio meio louco, né, gente? Vamos, então, abrir aqui. Catar mais umas coisinhas aqui. Munições. Munições. Não tem mais nada. Bora. Mais uma munição aqui fora. Agora, vamos ver se a gente... Vamos salvar. Acho que é melhor salvar, hein? Vamos salvar. Para a gente voltar do mesmo lugar se a gente morrer. Sempre é possível morrer, né? Vamos, então, aqui mudar. Nós estávamos na porta B. Vamos fazer a alteração 1 para a porta C. Só jogar para cima. Vai jogando para cima aqui. Joga para cima. Miséria. De novo. É fácil, mas tem hora que fica difícil. Porque tem que ser onde estão as luzes acesas. Está vendo? A bolinha fica acesa. Vamos virar mais um pouquinho. Aí. Vamos, que eu quero abrir a C. Ou a sala A. Vamos. Aí, está lá. Abriu A. Na verdade, se a gente abrir... Vamos lá. Vamos ver. Vamos tentar abrir. Se eu conseguir abrir a C, seria interessante. Mas vamos ficar na A. O interessante aqui, gente, a dica. Tenta abrir a A primeiro. Você já vai catar as coisas que estão na A. Você não vai precisar abrir ela de novo. Porque quando você abrir a C, a C já é o caminho. A C é para onde você tem que ir mesmo. Então, se você abrir primeiro a C e ir embora, depois você não vai poder voltar aqui para pegar munição. Aí você vai ter que continuar. Vamos lá, então. Agora sim, a gente vai tentar abrir a C. Vamos. Está fechada. Vamos abrir a C. Vamos lá. Tentar abrir essa C. Aí, abriu. Então, é o primeiro e todos os outros para cima da C. Beleza. Agora aqui é caminho já, gente. Nós já vamos pegar aqui o dispositivo para abrir o Dead Park. Esse aqui é o dispositivo que abre aquela tranca. É a chave do portão. Beleza? Chave do portão. Olha lá. Dá para usar ela no Dead Park, hein, gente. Então, vamos usar no Dead Park. Vamos pegar aqui tudo o que tem para pegar aqui, tá bom? Pegamos. Muniçãozinha, venha. Eu te quero muito. Agora vamos subir para a próxima parte. Vamos ver onde que a gente tem que ir aqui agora. Beleza. Aqui é uma sala. Acho que tem mais um recado aqui para a gente ler. Hum, não tem nada aqui. Na verdade, isso aqui deve ser um refeitório. Hum, cadê? Eu tenho que olhar tudo, gente. Porque eu sempre esqueço as coisas. Vocês sabem, né? Que eu esqueço tudo. Opa, tem um recado ali sim. Na outra mesa ali. Eu vou abrir. Eu vou ir lá e vou pegar o recado aí. Recadito. E mais um recado ali embaixo. Não tem nada. O recado está bem aqui. Vamos ler ele. Projeto do Winchester 2.0, dia 19. Ontem, John e Mary testaram sua invenção para ampliar os efeitos dos padrões de medo. Acabou sendo um desastre. As amostras começaram a matar pessoas durante o sono. E depois disso, aparentemente, ganharam a capacidade de passar da dimensão dos sonhos para nosso mundo. Centenas de residentes já morreram. A evacuação foi anunciada. Nossa última chance é o projeto Dome 12. Deixa pra lá. Mas, assim, eu tenho o projeto Dome. O projeto Dome é o quê? É as três torres de transmissão daquela onda. Ela, na verdade, vai gerar um escudo. Um canto. Vamos matar mais um aqui. Morreu o gigantão. Pegar a muniçãozinha e vamos ver se tem mais algum monstro aqui para a gente dar uns tiros. Antes da gente fazer ali a task. Bora. Depois nós vamos subir aqui. Aqui é a subida final para ir para fora. Beleza? Mas nós temos que entrar nessa sala primeiro para captar a bateria. Sem essa bateria a gente não vai acionar o projeto Dome. Vamos ver aqui. Então, aqui tem um cálculo para a gente fazer. Aqui tem o código lá. O código é CP e esse metade de um quadrado aqui. Então, vamos olhar aqui. Se 1 mais 2 é igual a C, então C é 3. Se P menos 2 é igual a C, então P menos 2 é igual a C, então aqui é 4. Não, 5. 5 é 5. Beleza. Então, é 3, 5. É isso? 3, 5. E lá em cima, se P é 5, se aquele lá para o lado mais 1 é igual a P, então seria 4. Então, o primeiro é 4, o segundo é 5 e o último aqui é 3. 4, 5, 3. Vamos ver como que fica ali no outro código. 4, 5, 3. 1, 4, 5, 3. Acho que é isso mesmo. O primeiro lá é 4, o segundo é 5 e o terceiro é 3. Então, aqui é 3, 5, 4. 3, 5, 4. O código, então, vai ser 3, 5, 4. Correto, gente? 3, 5, 4. Só estou revisando para não ter certeza. Porque lá embaixo, 1 mais 2 é C, que é 3. P menos 2 é C, que é 3. Então, seria 5. Porque 5 menos 2 é 3. Né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver se o nosso código está correto. Vamos lá. 3, 5, 4. Abriu! 3, 5, 4. É isso mesmo, hein? O código, gente... É fácil de entender, tá vendo? É só você não esquecer de ler aqui o que está na parede. Aqui nós vamos pegar o quê? Aqui nós vamos pegar essa bateria ali. Mas primeiro vamos nas municiones. Pegamos a munição. Tem mais um recadinho aqui. Vamos ler. Reporte a matriz. Hoje concluímos as obras do projeto Dome 12. As torres são instaladas em seus lugares. A conexão é verificada. No entanto, somos forçados a deixar a cidade por ordem das autoridades superiores. O comando da base não concorda com a decisão do Conselho Militar. Precisamos apenas instalar 3 baterias na base das torres de defesa para implantar uma cápsula de proteção sobre a cidade. No entanto, não podemos desobedecer a ordem dos nossos superiores. Todas as unidades deixaram a cidade antes de meia-noite de hoje. Então, eles criaram o projeto Dome e colocaram as torres tudo, mas eles não puderam acionar. Não tiveram tempo de acionar porque eles não tinham as baterias. Isso aqui já é uma missão secundária, tá? Acionar as torres e proteger a cidade, salvar a cidade e a população da cidade é uma missão secundária. Beleza? Vamos pegar, então, a bateria dessa missão secundária, que é aquela vermelhinha ali, gente. Vai, caramba, vamos pegar. Aqui não tem mais nada para pegar. Tem? Não. Então, tem um monstro lá fora, meu Deus. Pegamos ela. Peguei as baterias, beleza? Peguei as baterias. Opcional, olha lá. Opcional, ative torres da defesa na cidade. Beleza, mata mais um aqui. Aí ele pegou o irmãozinho dele que vai morrer de grama. Tome. Ih, acabou minha munição, meu Deus. Corre, corre que deu ruim. Corre que deu ruim, cambada. Vou trocar de arma aqui, pegar minha escopeta, dois canão aqui. Você vai ver, um balaço nas orelhas dele. Ah, não veio atrás não, cara? Então agora você vai ver o que é bom. Ih, eu vou dar só um para chamar. Chamei e mais um para matar. Pum, batei. Não, eu comei assim, mano. Porque vocês sabem que o lobisomem é mau e nós também. Bora, então. Agora nós vamos lá naquele lugar que tinha uma escada ali. Vamos lá. A escadaria para cima. Ali já é para sair, gente. Então, se você quer sair da base, sobe essa escadinha aqui e já enhera. No primeiro vídeo, eu acho que quando eu fiz, eu mostrei para vocês esse local que a gente vai sair agora, que é uma porta amarela do lado de fora da... Ela está na cidade. Vamos ver aqui. Olha lá, a porta amarela. Vamos sair. Abre esse sésamo. Aí. Explora uma base militar. Feito. Vá para o Dead Park para salvar a sua irmã. Vamos lá. Vamos pegar a muniçãozinha. Pega a munição, miséria. Lembrando, se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Aciona a sua identificação para não perder nenhum vídeo aí. Beleza? Se você está gostando aí da nossa programação, se você tem alguma dica aí de algum game que você queira que a gente poste aqui, faz uma gameplay. Uma gameplay é boa, hein? Faça uma gameplay. Dá um toquinho aí que a gente procura. Agora nós vamos tentar já acionar as torres, porque se a gente não acionar agora, a gente vai ter que voltar depois. Então, aqui. Primeira torre. Já achamos. É só colocar a bateria nela. Está acionada. Primeira torre acionada. Tá? Vamos pegar a segunda torre, mas a segunda torre já está do lado. de lá. Olha lá. A segunda torre, ela está do lado. A gente tem que passar a fronteira ali. O controle, né? Que já vai diretamente perto do Dead Park já. O controle é para o Dead Park. Vamos pegar uma maniçãozinha linda aqui. E já vamos seguir rumo... Está perto, na verdade, ó. A dica para vocês. Essa aqui está perto, está onde você... Ali onde você salva. Está perto de onde salva no começo, perto da casa também. Salvou aqui, ó. Você vai para a direita, você vai achar a casa ali onde está para fazer a primeira torre. A segunda torre está próximo ao caminhão do bombeiro e o caminhão que pegou fogo, que a gente já apagou. Então, a dica das duas. A última torre de transmissão está dentro do parque. Então, a gente só aciona ela depois que a gente for no parque. Tá bom? Ela vai ser a última coisa que a gente vai acionar, porque a gente quer fazer os finais diferentes, né? Mas, infelizmente, como eu já acionei ela, eu só vou conseguir fazer três finais. Eu não vou conseguir fazer os quatro finais. Porque um dos finais é você não acionar a torre e não salvar a sua irmã. Então, você não salvou a sua irmã, não salvou a cidade e depois você morre. A segunda, você aciona a torre e não salva a sua irmã. Então, sua irmã morre, mas você salvou a cidade. A terceira, você salva a sua irmã, mas não aciona a torre. Então, você não salva a cidade, mas salva a sua irmã. E a quarta, você salva a sua irmã e salva a cidade. É o final bom. É o melhor final que tem. E aí, vocês crescem de boa e esquecem do Dead Park. E nunca mais. Até um próximo jogo, né? Que, como o Dead Park fez muito sucesso, eu espero muito que a empresa... a criadora dele faça o terceiro Dead Park, gente. Vamos lá. É a Euforia, né? O nome da empresa que fez o Dead Park é a Euforia. Ela tem o Dead Park 1, 2 e também tem o Antarctica 88. Aqui, ó. Está do lado esquerdo ali. Não, aqui na nossa frente, tá? Quer ver, ó? Aqui, ó. A torre. A torre está bem aqui do lado. Passou o caminhão que estava explodido ali no chão ali, o caminhão que pegou fogo e que a gente apagou. A torre está aqui. Vamos acionar a torre. Aciona. Acionamos mais uma torre. Falta só uma. E essa é uma torre. Foi a primeira vez que eu joguei, mas eu me matei para procurar, achando que ela estava fora do parque. Ela está dentro do parque, gente. Está facinho de achar ela no parque, mas ela está dentro. E eu achava que ela estava fora, mas eu joguei... Eu tentei tanto. Mas eu tentei tanto e eu não achava essa torre. Lógico, está lá de fora. Como é que eu vou achar? Beleza? Então vamos lá. Sentido ao parque. Eita, zumbi. Sai daqui. Sai daqui, capetinha. Vamos lá. Capiroto, fica aí no seu cantinho. Não quero você. Então estamos aqui... Meu Deus. Chegou um aqui. Toma. Balasso nele. Então chegamos aqui pertinho já do parque. Beleza? Mas abrir ali, abrir para entrar no Dead Park, abrir o portão, vai ser para o próximo vídeo. Vai ser o último vídeo do Dead Park no modo fácil, tá? Então se você chegou até aqui, não esquece de deixar um likezinho para nós aí, gente. Chegou até aqui, deixa um like para nós. Então o próximo vídeo nosso vai ser dentro do Dead Park, estar salvando a nossa irmã e fazendo todas as missões. Tentar fazer os quatro finais para vocês, tá bom? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima.